Aqui no meu canteiro tem umas árvores, dá pra ter noção da velocidade. Tem hora que dá umas rajadas de vento aqui, que eu tava dentro da minha sala e o telhado começou a balançar, eu saí, falei, vou sair e vou filmar isso. Atrás dessas árvores fica o aeroporto de Itaiaem, tá? Eu tô bem na entrada de um bairro chamado Oasis, que é um pátio enorme que a gente tem aqui. O pessoal tá pra rua, dá pra ver as aduelas, né? Alguns pisos pra fazer passeio, os imóveis que a gente fez as ligações domiciliares. Mas, ó, hoje ventou a madrugada inteira, continua ventando e, segundo os meteorologistas, falam que o ápice do vento vai ser duas horas da tarde. Aí, depois disso, vem a ressaca. Ressaca do mar aqui. Deixa eu dar mais uma andada aqui, ó. Aqui tem os boxes onde a gente guarda os materiais, ó. Mais. Ó. Tá ventando, tem um bambuzal ali que também faz barulho pra caramba nesse bambuzal. E assusta. Agora o céu azulzinho, azulzinho. E na hora do almoço hoje, vou comer uma feijoada lá no restaurante do Didi e depois eu vou dar uma passadinha lá na plataforma. Bem rapidinho. Pra ver como é que tá o tamanho das ondas. Onde eu filmei ontem à tarde, a gente vai lá ver como é que tá hoje, né? Mas é isso aí. Tem hora que dá uma sajada de vento que vem um negócio que até assusta. Olha lá, ó. Agora vem a rajada de vento. Olha lá. As almas, ó. Olha só. São umas rajadas de vento que ela dá a 100 metros do seu lado direito, onde você tá no bem. Tudo isso é devido ao ciclone Yakaquem. Yakekã. Ô, nome difícil. O que significa isso? O barulho do sol. Bem apropriado, ó. Esse ciclone. Dá pra ver que a árvore tá balançando. E a temperatura, um friozinho. Tem uma brusa de lã. Esse aqui é um rolo compactador de asfalto. Então, pessoal. No final do almoço, vou lá na praia pra ver como é que tá. Então, acompanha aí. Fique atento que qualquer mudança e alteração significativa, entra urgente. Caragó Urgente com você.